Música Senhoras e senhores, voltamos para a modalidade boxe E a categoria é até 75 quilos Representando o Cordeira Azul e a Academia CT Invictus Recebam, João Pedro E o seu adversário do Cordeira Vermelho Representando a Academia Assis Boxe Recebam, Henrique Música Muito bem, senhoras e senhores Lembrando que essa luta é uma luta de boxe amador Portanto, previsão, três rounds de dois minutos Está onde o árbitro responsável por esse combate Será o mestre Fábio Lins Boa luta Quero maluco Vai Quero maluco Vai Fábio Lina Gostaria Luta Minha 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?